Pela mão de Deus o homem foi feito E dentro em seu peito foi-lhe um coração Pra que ele amasse o seu semelhante A todo instante como seu irmão Sem olhar a cor, sem olhar a riqueza Porque a nobreza da alma é que vem Essas qualidades só é possuidora Alma portadora da paz e do bem Mas porém o homem sempre satisfeito Se viu no direito e tudo mudou Só por ele ter algum raciocínio Só em seu domínio o mundo ficou Implantando lei dominou a terra Inventou a guerra pra destruição Nem mesmo a escritura não mais o convence Só a Deus pertence à vida de um cristão Puta é preconceito, entender não posso Pois o sangue nosso tem a mesma cor A desigualdade pra Deus é um ensorto Porque somos fruto de um mesmo amor Pra que insistir de extinção de raça Se tudo não basta de poeira só O Senhor querendo paz e um segundo Novamente o mundo transformar em pó E Cristo partindo para o infinito Deixa um livro escrito para nos guiar E no entanto o homem não puleça Essa advertência não quis respeitar Hoje ele caminha ao lado da desgraça Deixando onde passa o razo do mal Porém cedo ou tarde amanhã desponta Ajuste de conta no juízo final